Tô começando a gravar, vai, tá começando Tá Fala aí, o Nescau Não Toma, vai Pokémon é, amor? O Nescau tá gravando Bola, monarcas e monargas, beleza? Nescau Gaming aqui E galera, estamos aqui Com uma série nova Pokémon Ermalware E aí, salve Salve o Rian Mano, quando começar o jogo Cês tem que me dar Os má dicas aí Aí o Pedro me ensinou aqui, ó Strings, input É Vídeo aqui E tira Então, bora Não, já sabia disso faz tempo Então Dá Salve aí, Rian Valeu É só você que tá na live Então, bora Meu nome Esch Esch Aqui, né Nome Básico Meu nome Esch Aí você me dá umas dicas Que Pokémon Posso pegar É Então, bora Eu acho que os pokémons São uns bem galerinhos Os pokémons Droga Eu vi Para a sua live Como eu prometi Valeu Cê prometeu mesmo, mano Valeu Se já te deu like Dê o seu like Compartilhe Por favor, mano Uma postinha aqui Aí se você Continua vendo As minhas lives Cada Eu vou criar uma série Com Esse é o primeiro episódio Não Tô zoando Dois milhões de vídeo É Não, vai ser live Vambora Vem Oxi Ah, deu Então O que é que nós É pra fazer? Ah Ah, eu tô Eu venho aqui Nunca vim aqui Nunca joguei Pokémon Emerald Já joguei o XY Que eu gravava Um monte de pessoa Gostava muito Porque Não gostava Tudo Ganhava um pouquinho De inscrito No meu outro canal PedroBm42 Mas Aí Falaram que o XY Você pode ser Inscrever no meu canal Claro que sim Salvo É Vamos ver os Pokémon Torkic 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 Caramba Torkic Torkic Tá bom Torkic Torkic Deixa eu ver se escolheu o Torkic Tá bom Vamos pegar o Torkic Torkic Ele vai embora Torkic 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 Eu peguei o Torkic Você pode se inscrever no meu canal? Tá Vamos aí galera 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 Mostra aí Sávio Eu pensei que você tava fadando o Torkic Aí Eu disse Tá bom Vou pegar o Torkic Mas eu entendi errado Era Torkic Vou colocar apelido Vou colocar Vou colocar Já que você não sabe Você não é inscrito Vou colocar Sávio Torkic Torkic Então Sávio É Eu escrevia Eu pensava que você tá Escreveu Torkic 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 Tá bom Torkic Eu sabe mas Eu pensava Eu pensei que você estava Falando pra eu pegar O Torkic Torkic Mas não Você tava falando Torkic Aí eu disse Tá bom Vou pegar o Torkic Eu disse Tá bom Pegou o Torkic Mas aí não é Você De Você Não é E Eu não tinha que pegar O Torkic O Torkic Eu sabe Seu nome aí sabe Então Bora Quantos minutos? Cinco Então Vamos né Atirar Fios Tem que terminar um pouco É Eu vou clicar Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele É Valeu Por você Se você já se inscreveu Deixa o like também Ela se inscreveu Ou Sabe Quem sabe Ou sabe Eu não sei Eu não sei Vamos batalhar com a minha Batalha com a minha Putz Só tem um Torkic Saber efetivo contra a minha Arranhou Bater Ela se arranhou de novo E Partiu Toma Pega moleque ataque crítico Level 6 Prendi Absorve Você pode se inscrever no meu canal Claro que sim Sabe Ruinha Mano Eu vou se inscrever e dar like No seu canal Estou muito feliz Estou muito feliz que você se inscreveu no meu Estou muito feliz que você se inscreveu no meu E aí ver o meu vídeo E aí ver o meu vídeo Desculpa aí pelo barulho Porque eu estou comendo Pipoca com Pipoca com manteiga Então vamos Nós 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 vamos Ter que ir Lá com a minha Mãe né Né Eu juro Quando Terminar essa live Terminar essa live Eu juro Já terminar Eu vou Puxar o canal e se inscrever E dar like Eu Sabe Depois Que Acaba sua live Eu vou fazer Tá bom Sabe Eu vou ver sua live Eu vou dar like E E Vou se inscrever Tá bom É Claro que posso Quando acabar Como você falou Quando acabar minha live Eu vou Imediatamente E Eu vou Com o meu irmão Colocar O nome do seu canal Aí Eu Ver Tá bom Aí Sabe Coloca no link da descrição Eu vou colocar 5 tipos de pokémon Eu vendo no youtube como faz isso Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Esmeralda Esmeralda E E Esmeralda 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 E E Ultra Sonimo Um pokémon meio assim É Um Esmeralda E Esmeralda 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 Como eu jogamos E Espera aí Sabe Fer Quer mais pipoca é só absorver foi uma janinha drenada level 8 quem sabe aqui obrigado pra quem acabou de entrar aqui na família poker com poker up quem é que entrou no canal aqui do up quem está assistindo além do sabe quem está assistindo além do sabe aqui no canal do mescal quem não está falando por favor aqui comigo não sei é o sabe quem está falando aí Você pode falar aí, mano? Menino ou menina? Você pode falar, por favor? O que você está falando? O sábio, o sábio e a pessoa está vendo também? Vou curar meu pokémon aqui, né? O que é isso, Sábio? Sábio, quando eu ganho as pokébolas, né? Aí depois, quando eu ganhar o primeiro gimnasio, me dá algumas dicas. Eu sou um descovão, mano. Eita, mostra aí. Você é um menino ou menina? Sou um menino, sou o irmão do Poker Up. Poker Up. Aí. O que é isso? Vou escolher ele de novo. E aqui, ó. É... Pô, você pode falar, colocar aí no bate-papo quem está falando comigo. Por favor, Sávio ou a outra pessoa que está vendo. Menino ou menina que está vendo o meu vídeo do Nescau mesmo. Por favor, você pode ir falar. Não é você? Por favor, Sávio ou a outra pessoa que está vendo o meu vídeo? Você vai fazer série? Mano, boa pergunta, Sávio. Se você começar a gostar do meu canal, eu vou fazer uma série de ultrações. A minha conta, eu estou com um leão lendário, level 21. Ou você quer que eu, tipo, que você fala para eu abaixar aí. Você pode me dar conselhos sobre Hakihoons ou Pokémon normal. É sempre bacana bom. Sávio, você já gerou um Pokémon de GBA, Pokémon Powerhead, Lip Green, Swim, Yellow, Black White, que ali a gente é... É... Putz, estou morrendo. Gostei do seu canal, meu amor. Ah, valeu, Guai, ô. Sabe, por gostar do canal. Como não vi ainda o seu canal, não. Como não vi ainda o seu canal, sabe, já zerei. Zerou com o Pokémon. Só vim nele. O Pokémon está falando. Ai, Deus, saiu. Mano, eu disse que não sabia. Ah, o Pokémon... Eu perguntei. Pokémon Powerhead. Mano, eu já zerei dois Pokémon. Eu já falo qual é o primeiro. Foi o Platyoplatino. Que eu zerei com um monte de pokémon em dar Giratina, Arceus Eu derrotei a Liga Champions Cê tá falando qual pokémon? É... pokémon... Leaf Green Cê conhece o Leaf Green? Mas eu já zerei em português Cê já... Cê deve... O Poké Lupe já deve falar com você sobre ele Ou não Aí... Aí... Conheço Eu conheço Cê conhece Então Foi o Leaf Green que eu comece... Que eu zerei com Giratina, Arceus E outros pokémons lendários No máximo eu tinha uns 5 Uns 6 Por aí Ou uns 7 eu acho E o outro foi um... 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 Um outro pokémon... Yellow português Cê... Cê conhece pokémon e yellow português? É assim... Os 3 começos... São... Eu... Eu não lembro Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é... O primeiro é... Black... É... Raikwaza... Minchu... E Min... Cê deve falar que é Haku 1 Mas não é... Eles são level 10 Então... Vamos ver... Quantos minutos de live... O... O... O Sábio... E aí quem entrou de novo na minha... Na minha... No meu canal Nescau aqui... Bem-vindo... A um Nescau Game... O que é esse que tá falando aí? Fala aí no chat... Por favor... Ô... Sabe a pessoa que também... A outra pessoa que tá assistindo... Quando terminar... Eu vou terminar... Enquanto um... Eu... Vou terminar... Minha live... Minha live... Minha live... 20 minutos tão... 20... Hum... 40... Eu acho... Que tá bom... Aí sabe você... Se me aconselha... Se me aconselha... Se me aconselha... As pessoas... Não se aconselham... Se aconselham... Alguns pokémons pra eu capturar... E é o Boca Rupe falou que você tem 9 anos e eu também tenho 9, faço 10 dias 24 de março 2008, então eu só ousei absorver porque eu não tenho todos, eu acho que não tem, que hora você termina mais, você não manda ele sabe, você que escolhe aí, você que escolhe aí, é, que horas eu termino, você escolhe aí, que é um espírito, então você que escolhe, tá bacaninha, ô sabe, valeu aí, mano, Eu não entendi, eu não entendi, um negócio, eu penso que o, Aí eu abro, salve, é, eu vou tá pintando, ó, quer saber, você escolhe alguns pokémons pra eu capturar, no máximo uns 3, 1 hora, ok? Tá bom, ok, aí eu, 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 ou sabe, em 1 hora, eu termino a live, não, no máximo 1 hora, eu vou terminar no máximo, deixa eu ver, quanto, que horas são? São 4 e 3, 1 hora, não, ó, é, é, daqui a pouco, tá 30 minutos de vida, tão, aí tem uma, oxe, tão na rua aqui, não tem nada aqui, Eu não vou pegar essa lamba, morreu, Marri, eita, ah, caramba, não queria batalhada, essa aí, Desculpa aí, porque eu tô criado, Pronto lá, caba, onde você mora o, 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 salve, onde você mora? Vamos absorver Onde? Vou parar Caramba, sumara, vou parar, mano Aí o meu irmão Eu vi um vídeo do meu irmão Você falou Que ele falou pra mim Que você mora Desculpa Que Você mora no Opa Aí o meu irmão começou a zoar O Poker Up Uma série Tipo assim, cada ginásio Cada ginásio que eu ganho É um episódio Ou você quer live mesmo Eu sabe o level 12 Daqui a pouco Já evolui Para um Pokémon Desparalisando Ah, eu acho que é uma Great Ball Eu já vi o vídeo Do Pokémon Armor É o cara da... Acho que é equipe água É, equipe água Tinha água Equipe água Aqui eu mando pro oceano Live Pokémon Farhead Depois eu assisto Mas depois dessa série Eu vou ver o seu Sua live, eu sábio É... Aí... Eu tô pensando Todo Pokémon captura Vou colocar O seu nome é sábio Aí um vai ser Excelente 27 É... Aqui Uma Super Bola Já que você Já zerou Algum... Eu acho que assim Um... Um zero Super Bola Ah, tá Uma Great Ball Pessoal quer uma... Master Ball É... Bebê Acabou a pipoca Acabou Tá bem? Fez nem um boi Hum? Que coi Agora vai Isso aí Se diz pra droga Isso pra... E aí? Tá bem Tá bem É... É... Ô Sárcio Você tá gostando Da live Você termina a live Você chega No primeiro ginásio Tá bom Sárcio Tá bom Sárcio E... O... Sárcio Você quer que eu gravo Eu lutar No ginásio Ou você quer Assim mesmo Na frente do ginásio Eu já salvo E termino a live Só que te ataca Repara... Repara... Repara tudo Repara tudo É... 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 Só um... Derrota o ginásio Tá bom Então eu acabo quando eu terminar o primeiro ginásio Tá bom É... 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 Vai tocar a menina Lova no meio da rua Que batala comigo Batala comigo Tá aqui rápido, tá acabando meus ataques. Tá, o... Sair, você tá gostando da live? Se você estiver gostando da minha live, toda hora que eu quiser postar live, eu vou começar a ver. Aí eu vou postar também, né? Se você tá vendo os vídeos no meu canal, eu vou ver no seu também. Aí, quando eu terminar essa live, eu... Aí, quando eu terminar a minha live, eu vou... Aí, eu vejo a sua live, tá, o... Sabe? Ah, galera, e também é pra... O... Sabe? É pra passar no canal do... Pokeru pro meu irmão e ver... O... Pokémon... Pokémon... FireRed, que ele vai postar daqui a pouco. Quando eu terminar o... o quê? Amém? Aí... Foi. Oi. É... Daqui a pouco Ele... Para aí, pô É... Eu acho que é aqui, né? Vamos passar aqui, ó E aqui ele dá um... Ele dá o cut aqui, né? Ah, é o moço, eu ganhei cut É, é, cut Cut, será que ele aprende? Nossa, ele pode aprender O sábio pode aprender o cut O sábio O sábio O sábio O sábio Você... Você tá vendo o vídeo? Tá, meu Deus, tá, meu Não, eu vou terminar os prontos Aí, sábio É, aí eu já tô no primeiro ginásio Então bora O sábio O sábio O sábio O sábio O sábio eu vou cortar to ver to ver o sábio o sábio o sábio o sábio o sábio você vai ver a live a live do do poca rupi meu irmão 33 minutos absorver que é super efetivo poca rupi manja nos ataques diz que é super efetivo então vamos o primeiro ataque que eles aprimam level 15 pra nós se abre level 15 ele evolui tipo vou falo que vou fazer minha pra ele falar mais alto aqui o sábio desculpa estou aqui no vídeo do meu irmão pra passar e vou falar um negócio pra você cara porque é o seguinte mano você seu canal é bom seu canal é bom eu gostei só que o único problema é que as suas lives são muito baixas e as vezes eu não consigo ouvir então faz com que eu e meu irmão fale um pouco alto que nem a gente está falando agora que você fala muito baixo e eu e meu irmão não conseguimos acompanhar você jogando tá então vê se você fala um pouco alto pra gente poder ouvir beleza esse é meu recado então vamos enfrentar enfrentar o último o último o último o último momento do vídeo o 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 Ele é de pedra? É de pedra Essa pedra é difícil Pedratum É difícil de dar Não! Não! Muito bom Vou salvar ele Vou jogar ele até aqui duas vezes Nossa, filho da mãe Cê tá aí, Sábio Sou gago É porque Brudeiro Brudeiro, peru Nossa, vamos batalhar no espaço Vou sair Vou no banco Vai sacar dinheiro Vai lá, meu querido Como assim, Sábio? Como assim, Sábio? Ele vai no banco com a mãe dele, ué Qual o problema? Por que não gostou dele? Você é louca? Os bandidos assaltam ele Vai falar que tem banca Banca de jornal Só ainda tem vídeo baixo Só ainda tem vídeo baixo Não, isso não é bom Como é que acontece isso? Não, não 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 Eita, vai ganhar o ginado. Vai ganhar. Absorfer, galera. Critical hit nessa perda. Como foi? Agora sim, não tem nenhum. Não existe. Tá. Você tá vendo, então, né? Não, não. Ele tá no hospital. Para de usar poach, mano. Sua mão. É você não, sabe? É a líder de ginásio aqui. Você tá ligado? Hã? Acabou de falar que ele é a menina. Porque você falou, sua mão, não é você não, tá? E ele é milírio. Você falou, sua mão, não é você não, tá? É a menina aqui. Ficou com um de vida, bate nele aí. O Marcos ganhou em seguida. Ganhei, sabe? Ganhei, sabe? Ela vai evoluir. Vai, vai, vai. Tchau. Tchau. Nossa, Sábio, não. Vê. Reptile. Vê você, meu, evoluindo. Gorae. Tem como você é bonita, hein, mano. Ixi, não sei se a pessoa ia falar, não é merda, galera. Vai dar a pt, vai dar a pt. Você vai... Pode terminar o vídeo. Eu já fui embora. Estou indo embora. A mala já saiu na forma. Não vou deixar carregando, só não. Coloca o fio. Não, não. Faz isso não, faz aqui, mano. Toma. Calma. Bora, Marcos. Mancada. Bora. Vou deletar logo o seu seio. Eu vou contar pro papai, mano. Valeu, parceiro.